Grupo GP de serviços de volta no Shopping. Dá um ampaçã rapidinho, Claudio. O que é o Grupo GP de serviços? O Grupo GP de serviços hoje é um dos mais completos grupos de prestação de serviços em todos os níveis. Ou seja, você precisa de segurança? Nós temos. Você precisa de limpeza? Nós temos. Portaria? Também. Enfim, qualquer coisa que a tua empresa necessite, ou teu condomínio. Com serviços, serviços com qualidade. Inclusive segurança pessoal. Serviços de segurança pessoal, escolta de cargas, enfim, qualquer tipo de serviço ligado à segurança. E apoio, que seria a parte de recepção, portaria, limpeza, o Grupo GP tem para te oferecer. Numa condição muito especial. A gente vai falar agora de segurança, não fala de equipamentos. Exatamente. Mais especificamente, segurança eletrônica. Por quê? Porque é muito barato. E hoje, a palavra-chave de tudo é barato, custo-benefício. Então, eu vou perguntar hoje para o telespectador, o que ele faz com R$ 1,67 por dia. Toma dois cafezinhos. Ou três, se for muito barato. Ou se for muito barato, três. Ou ele pode cuidar da segurança dele, da família dele, da residência dele. Como? Através da AGP eletrônica. Certo. Nós temos um kit promocional básico. O equipamento vai custar três parcelas de R$ 190,00. Esse que você está vendo aí no vídeo. Exatamente. E a partir de R$ 50,00 mensais, apenas, o cliente vai estar monitorado 24 horas por dia, pela nossa estação central, de monitoramento eletrônico. Isso vai dar R$ 1,67 por dia? R$ 1,67 por dia e a segurança da família dele vai estar segura. 100%. 100%. Então, passa de segunda a sexta-feira, ou de segunda a segunda, né? Não, de segunda a segunda, 24 horas, no 887-0013, atendimento automático, opção 5, no seu telefone, você vai cair direto no departamento comercial. Repete o telefone. 887-0013. Grupo GP de serviços.